Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus Já peço a você que vem chegando agora, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho Para você receber todas as notícias do mundo gospel Olha só gente, este vídeo é incrível Deus avisou antes de tudo acontecer sobre o caso de Lázaro Barbosa Vocês irão ouvir agora uma grande revelação que Deus otorrogou Revelou a sua serva para que ela falasse para todo mundo Vejam aí, mas antes, deixe o seu like que é muito importante Haverá chacina no meio de familiares que muitos, ninguém, ninguém, ninguém espera Andecã e Anderás A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos Eu venho por meio deste áudio Fazer um comunicado aos irmãos da parte do Senhor O Senhor me dá uma ordem para passar para os irmãos, para a igreja Esta visão Era aproximadamente às zero horas da noite quando eu entrei em oração E o Senhor falava comigo grandemente, aleluia Aleluia, Senhor O Senhor falava para o meu povo, passa para a minha igreja O que eu vou te dizer agora, aleluia, aleluia O Senhor me dizia claramente Entrarei com justiça, a todos os zombadores Descerei sinais da terra Aleluia, aleluia Sinais diferentes Sinais como nunca ninguém viu ainda na terra Andecãi Anderrai, ande-ra, sudecai Anderanderha, andeba, sudehais Sou Deus que vela com a minha palavra para cumprir Minha espada já está desbanhada Muitos descerão à sepultura Desde o maior ao menor Muitos não estão acreditando Estão zobando Muitos jovens descerão a sepultura A sepultura já está aberta Ei mãe Mães, você que ora pelo teu filho, ore mais Você que suplica pelos teus, ore mais E o Senhor dizia para mim claramente Andecanturehas Andecais No meus púlbitos não subirão mais adúlteros Os que subirem adúlteros pagarão um preço muito alto E poderão pagar com a vida Anderanderhas Sudecare E desmascarei também ao público Estão brincando com minha palavra O amor não tem mais Muitos estão fingindo A ter humildade Mas no mesmo tempo É falsa humildade Estão enganando os meus escolhidos Mas eles se esqueceram Que ainda na terra Tem um povo que me busca Incessantemente Incessantemente Deus que honra o meu nome Eu honrarei também E nada vou deixar escondido Para os meus fiéis Aleluia Anderanderhas Muitos zombam de mim Anderai Anderhas Andecais Mas Eles esqueceram Que nada Escapa das minhas mãos Tudo está no meu controle Eu estou no trono Aleluia Eu estou no trono O meu juízo virá Sobre a terra De uma forma Que ninguém vai esperar Andecais Andecais Anderai 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 Povo meu Se prepara Se eu corrijo Porque eu amo a minha igreja Andecanture Andecanderais Ah Quantos Quantos Soberbos E soberbas Muitos No meio Cristão Muitas falsidades Falso amor Falso amor Muitos Ajuda O próximo Para se aparecerem Muitos Passam por cima Do teu irmão Brigando por cargos Cadeiras E ainda Dizendo Que me serve E ainda Proclamando O meu nome Na falsidade Anderai Anderai Anderais Mas Se esqueceram Que eu sou Deus Que sou do pensamento E coração Estão Me Estão Esquecendo Estão Se esquecendo Que nada Escapa Das minhas Mãos Estão Se esquecendo Que é de mãos Dadas Que entrarão No meu reino E anderandecai E anderais União Não tem mais Andequeirehá Sudequei E anderais E anderandecai E anderá Orequenturehás Filhos planejando E andecantirehá Sudequei E andecais Morte dos pais E andecantirehá Sudecai Haverá chacina No meio De familiares Que muitos Ninguém 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 Espera Andecã E anderás Artistas Descerão Aqueles que zombaram De mim Andecantirehás Todos 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 Pagarão Andecantirehás Porque minha mão Já está sobre eles Andecantirehá Andecay Andecantirehás Sudecai Famosos Descerão A sepultura Estou medindo Todos Estou medindo Todos Andecantirehás Vem vindo Algo Terrível Mas aqueles Que são Fiel Eu guardarei Todos 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 Se prepara Igreja Se prepara Andecantirehás Sudecai Ah Quanta disputa Anderanderhás Soi Ah Ararrás Quem canta mais Quem toca mais Andecay Anderás Sudecai Anderás Eu que brilho Eu que brilho Eu que reino Anderás Anderás E a minha espada Anderás Anderás Estar sobre a terra Anderás 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 Sudecai Anderás Ai quanta disputa Anderás Anderás Meu coração Meu coração se agrada Diz de ser grande Mas não são Não são nada Eles não Entendam Andequei Tere Anderás Andecai Anderás Que vivem Pela minha misericórdia Andequei Anderás Estorquinos Pequeno Andequei Anderás Batendo no peito Anderás Dizendo seus melhores Anderás Eu vou abater todos 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 Anderás 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 Sudecai Anderás Anderás Orecai Oreba Sudecai Anderás Anderás Eu estou no trono Anderás 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 Eis que venho Sem demora Guarda o que tens Para que não percam A tua coroa Anderandecai Anderás Anderás Sudecai Anderás Vou tocar nas águas Anderás Anderás Idecai Anderás Muitos estão se escondendo Anderás Muitos reis Já estão escoltando Anderás Escoltando alimentos Anderás Idecai Eu vejo Vejo tudo Muitos estão dentro de casa Anderás Anderás Com medo Com medo Só esperando o momento de passar Mas não vai passar Anderás Eu darei um alívio Anderás Anderás Asider Anderás O alívio virá Anderás Para aqueles que me buscam Anderás Anderás Livrarei de todas Anderás Anderás Sudecai Anderás Mas eu mostrarei Anderás Anderás Que sou Deus dos deuses Senhores dos senhores E nada escapa das minhas mãos Anderás Anderás E o juízo virá Anderás Sudecai Anderás Sudecai Vão saber Vão saber Vão saber Vão saber Vão atingir o ar Anderás Anderás Virá tempestades Cada dia mais forte Anderás 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 Sudecai Anderás 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 Sudecai Anderás Ei Ei Minha igreja Anderás Sudecai Me busca Me busca Me busca Me busca Anderás Anderás Sudecai Sou Deus de amor Mas eu não deixo escarnecer Anderás Anderás Sudecai Anderás Anderás E anderás E anderás Sudecai E anderás Sudecai